Acontece nas melhores famílias Ah, história real, poderia acontecer com você Era uma vez Dois irmãos gêmeos, um bonito e um feio Desde cedo o bonito sacaneava o feioso Dizendo que ele mais tarde ia trabalhar no rodeio Fazer careta pro touro e deixar o bicho nervoso Cala a boca, penteiro, respondi o feinho Vai casar com o espelho? Então fica sozinho E o feio saia sempre fazendo amizade Sem a minha nova idade, popular na cidade Na adolescência, malandro, mandava bem nas festinhas E o bonito bolava se aparecia uma espinha Que espinha nem cravo, meu irmão não esquenta Eles apagam a luz antes da luz e caneta Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Pedro e Renato Oh, 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 que beleza E muito tempo depois, vendo seu irmão tão lindo e tão mal-humorado O feio sorrindo criou um belo ditado A beleza é passageira, mas feiura é um bem que a gente tem pra vida inteira A mulherada gostava, a natureza foi sábia Ele perdia em boniteza, mas ganhava na larga Aí gatinha, chega aí, chega mais perto, não tem Eu sou 100% feio, eu sei qual o problema Eu sou feio, mas eu faço feliz Com palavras gentis, um papai com licor de cassis O feio sabe o que faz, o feio sabe o que diz Os detalhes sutis, você vai pedir bi Mas vale um feio, maduro, que 10 galãs infantis Então pensa num ator, que eu penso numa atriz Apaga a luz e vem com o amor, é cego, meu bem Abre a porta e vai entrando, que eu entro também Oh, 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 que beleza É dos feios que elas gostam mais O feio não vacila, o feio corre atrás E corre na frente, é valente, chega junto O feio inteligente nunca fica sem assunto Já o bonito é diferente, confia na beleza e fica meio displicente E nesse meio tempo que o bonito só pensou no visual O feio já arrumou e ganhou na moral Na real, o bonito se dá mal geral Quando é festa, churrasco, pagode ou carnaval Porque sempre que a mulher é acompanhada, perde a linha Só olha pro bonito, nossa que gracinha Mas aí o maridão que já tá cheio de cana Junta logo os outros cornos pra juntar o bacana E se tiver tiro, o bonito é que morre O corno corre, a mina chora e adivinha quem só corre Acertou em cheio, quem achou que é o feio Que executa a mulher do alheio sem tiroteio E se a própria mulher depois resolve contar O marido traído se recusa a acreditar Quem? Aquele cara ali? Ah, fala sério, se é com ele pode ir Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Dá-lhe Renato, dá-lhe Feitrão Oh, 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 que beleza Me diz o feio Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão um grito E as mulheres dão um grito, é Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão um grito E as mulheres dão um grito Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole E as mulheres dão um mole Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão um grito Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole E as mulheres dão mole Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres dão grito E as mulheres dão grito Eu sou feio, mas a sorte me explode E as mulheres dão mole E as mulheres dão mole E assim termina a nossa história real O bonito fez uma plástica Ficou feio também E todos viveram felizes Para sempre na prainha Rio de Janeiro, Brasil Papai Barba, seus filhos Renato e Pedro Quem quiser pode ir lá conferir Feio não paga Oh, 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 que beleza É, feio lá só paga a meia Oh, 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 que beleza Por isso que é sempre casa cheia Oh, 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 que beleza Que beleza, galera Oh, 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 que beleza Abre feio que elas gostam lá Que beleza